Vamos orar pra começar o culto? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai, muito obrigada por todas as pessoas que puderam vir hoje. Pai, abençoa todo mundo que tá aqui, Pai, abençoa a palavra, abençoa o louvor. Senhor, fala com todo mundo que tá aqui, porque eu sei que o Senhor tem uma coisa pra falar com cada um que veio hoje. E tem uma coisa pra mudar em cada um que tá aqui. É isso que eu te peço, te oro em nome de Jesus. Amém! Foi rápido? Beleza? Qual que é o microfone? Aí? Uhul, achei meu microfone. Isso aí, galera. Vem pra frente, vamos começar? Beleza? Com animação, galera. Vem aí, vem aí. Galera, esse é o culto da transição. Uma coisa que eu falei pra banda, é... Se permitam ser vocês. Sabe, se permitam ser criança. Ser criança não, porque, do exemplo, pra mim eu tenho 20, né? Então... Mas, galera, não se importa com ninguém que tá do teu lado. Mentira, se importa. Pula junto com eles, adora junto com eles. Beleza? É isso que a gente tá fazendo aqui, adorando a Deus. Beleza? Vamos lá, galera. Uhul. Nas palmas. Somos teu povo Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz Mudar a história Mudar a história Em nossos corações O quê? Arde a chama da tua paixão Um só corpo, um só coração Um só desejo de ser Tuas mãos Nada poderá Agora, na tua cara Dois de ti nós somos um Tua cruz Vamos lembrar Por onde for Que Cristo o rei O mundo te conhecerá Vamos espalhar Tuas almas Somos o seu povo Somos o seu povo Fomos escolhidos Pra brilhar a tua luz Mudar a história Em nossos corações Arde a chama da tua paixão Um só corpo, um só coração Um só desejo de ser tuas mãos Nada poderá parar Hoje em dia nós somos um Outros vamos levar Por outro Cristo Rei O mundo te conhecerá Vamos espalhar Tua salva Nós somos o seu povo Jesus aqui Somos um Em ti Nós somos o seu povo Jesus aqui Somos um Em ti Nós somos o seu povo Reis nos aqui Somos um Em ti Nada poderá Nada poderá Salva Nós somos o seu povo E hoje em dia nós somos um Tua cruz Vamos levar Para a tua salva Vamos lá Vamos lá Vamos dançar na chuva Vem Vem Sonho pra sonhar Sonho pra sonhar O deserto Deu É o seu lugar Nova vida Ele prometeu A todo aquele Que nele Crê Para nós De a frente Se agirar Nova criatura Eu sou velho O homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou 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 dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Um novo caminho para andar Um novo sonho para sonhar O deserto não é o meu lugar Nova vida Ele prometeu A todo aquele Que nele Crê Uma hora A nossa A frente Se agirar Nova criatura Sou velho O homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou Eu vou Eu vou Nova criatura Sou velho O homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Lá embaixo Lá embaixo E dança 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 Nova criatura Sou velho O homem já morreu Vou dançar na terra Que ele prometeu Eu vou Eu vou E dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Valeu galera Tem um homem muito bonito Vindo aqui Legal galera Pode sentar lá no seu lugar Queria chamar a célula metanóia aqui pra cima Vem aqui essas meninas lindas Isso Quanta gente bonita Quem que vai conversar comigo? A Carol? Tá bom Vai sentando aí Isso Cara vocês estão animados hoje Quem tá feliz de estar aqui dá um grito Glória a Deus cara Tinha uns caras cantando muito doido aqui na frente Eu tentei balançar meu cabelo na música Mas não deu certo Porque né Tá faltando né Pouca telha Enfim Enquanto você se enrola aí pra sentar Vai não é pra parar no corredor pra conversar Vai lá Isso Isso Pessoal aqui As meninas que estão aqui ó Senta Amém Eu queria apresentar pra vocês aqui A célula metanóia É uma célula muito top Que é a multiplicação da multiplicação Já nem sei mais E Eu queria apresentar Onde acontece Enfim Pra você conhecer Você que tá vindo pela primeira vez Célula é um pequeno grupo De adolescentes Que se encontra aqui Sexta-feira Antes do culto E que conversa Sobre a palavra de Deus É um lugar onde você pode Criar amigos Né Criar amizades Porque aqui a gente tá Em trezentas e poucas pessoas Às vezes é difícil De Fazer um amigo Fazer um amigo durante o culto E tal Na célula Você pode se entrosar mais Aqui na igreja E eu tô aqui com a Carolzinha Tudo bem Carol? Tudo Essa menina É uma bênção Eu conheço ela desde Ela Ela não tá muito grande ainda Mas Eu conheço ela desde que ela era desse tamanho Assim ó Ela é irmã de um dos meus amigos E Carol Carol Por que o nome da sua célula é metanoia? É mudança de vida Hum Ela tá com vergonha gente Tá tudo bem Finge que ninguém tá olhando pra você Isso Pronto E A palavra metanoia vem da bíblia né? Sim Sim De mudança de vida Do grego e tal Ó A célula delas é culta Uma célula culta né? E que horas ela acontece? Seis e meia Aonde? No terceiro andar Sala 315 Até as 7 Legal Começa as 6 né? Não é a 6 É isso É que até o povo se enrola pra chegar né? E tal Lá no terceiro andar Sala 315 Isso Legal E Faz uma propaganda da tua célula Por que as pessoas tem que ir pra sua célula? Deixa eu pensar Calma É Porque a célula É a melhor célula Da pib inteira Assim E A gente é super família Assim Aconchega todo mundo Legal Muito bom Uma salva de palmas pra essa célula Essas meninas lindas Maravilhosas Né? Como célula de menina e piá é diferente Os piá chegam aqui Tudo suado né? Cheirando Cueca né? As meninas não Vem cheirosa Com sorriso Maquiado Que beleza Então tá Se você quer conhecer mais dessa célula Você fala com a Carol Que é uma das líderes Com a Rafa Com a Luana Que são líderes também A Lucille Que tá aqui atrás E a Camila Isso mesmo Tem cinco líderes Tá na hora de multiplicar Né gente? Enfim Se você quer conhecer mais Falem com elas Ou fale comigo Que a gente te entrosa numa célula Amém? Pode descer lá meninas Deus abençoe vocês Eu queria chamar o pessoalzinho Que ia fazer um momento de visitantes Aqui A Isa E a Mari E aí galera? Tudo bom com vocês? Então galera A gente vai fazer a hora dos visitantes E a Má vai explicar direitinho Como vai ser Então galera Então galera A gente vai contar até três E você que é visitante Vai ficar de pé Você vai receber um monte de aplauso Mão de abraço E depois Você vai ali Com a tia Adri Aqui na frente Porque daí você vai ganhar Um mais abraço ainda Vão te dar oi Vão te chamar pra célula Vão te chamar pra tudo Você vai conhecer um monte de gente legal E é isso aí Vamos lá Três Dois Um Fica de pé Um abraço Agora eu tenho a visitante Só vir ali com a tia Adri Tia Adri vai mandar um oizinho ali pra galera Tia Adri ali de vermelho e colete azul E é isso aí Ah, abracinho os visitantes, gente Tá bom? Bastante abraço Que legal Então, gente Agora a gente vai fazer o momento de dízimos e ofertas Pra você que não sabe Dízimo é 10% de tudo que a gente ganha E oferta é quando você sente no coração Pra você dar alguma coisa A gente faz esse momento de dízimo e oferta Porque a gente acredita que tudo que a gente tem Vem de Deus Desde um tênis aqui como o meu Até uma casa que alguém possa ganhar Tudo isso é obra de Deus Então, se você entende Que tudo que você tem vem de Deus Quando a caixinha estiver aqui E a música começar a tocar Você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas E o Vitinho aqui vai orar agora pelo momento Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia Senhor, muito obrigado porque Nós estamos aqui na presença do Senhor Eu quero te pedir hoje pra que o Senhor aceite o nosso dízimo E pra que as pessoas aqui Deem seu dízimo do coração Pra que não seja algo ruim pra elas Pra que elas estejam dando esse dízimo Com alegria, Senhor Então, abençoa a pregação, Senhor E agora o nosso dízimo, Senhor É isso que eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus, Senhor Amém Galera, otário que vai pôr a mala dele aí E vai ser a nossa urna hoje Desde o mistério O seu amor é como um furacão E eu me lembro E eu me lembro ao vento de sua misericórdia Pode levantar, pessoal Quem quiser também trazer o seu dízimo E sua oferta pode ficar à vontade E as minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Fecha os seus olhos agora E começa a engrandecer o nome de Deus Por Ele ser tão maravilhoso O seu amor ser tão grande Tão imenso O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia E o céu de repente não vejo mais E as minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama 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 Jesus, Jesus, Ele é o nosso cartão O seu olhar de graça Se a graça é o oceano Estamos afogando Levanta as mãos pro céu nesse momento E começa a figurar isso Como um beijo apaixonado E o coração dispara Sendo em nome de Jesus, Pai Inunda este lugar, Pai Vem com a Tua glória Em nome de Jesus Sendo em nome de Jesus Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Gente, não sei porquê, mas Algo tá tocando muito forte no meu coração E aconteceu comigo Quando eu era mais novo Eu tinha um problema muito grande de autoestima E eu tinha um negócio que era difícil eu me sentir amado Era difícil eu sentir que alguém me amava E no momento eu tava só eu e Deus E Ele falou pra mim Filho Não precisa que mais ninguém te ame Eu te amei além de todos os outros Eu entreguei meu único filho Eu entreguei o bem que era mais precioso pra mim Pra morrer no seu lugar Então isso te torna o bem mais precioso pra mim Então cara, nesse momento, fecha os seus olhos Principalmente pra você Que eu tô falando Deus tá falando ao seu coração nesse momento Que todo sentimento de ódio Todo sentimento de De rejeição Tá caindo por terra nesse momento Em nome de Jesus Você é filho amado Você é escolhido Você é redimido Você é restaurado do Senhor E não há nada Nada, nada Que ninguém possa falar ao contrário Nem mesmo o seu próprio intelecto Então agora eu venho declarar em nome de Jesus Que tem alguém que te ama Que ele é o Senhor dos senhores Ele é o Rei do Reis Ele está aqui nesse momento Ele está de braços abertos Te esperando Então vai de contra Ele Em nome de Jesus Vira-se Ele é o Rei E me ama 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim Se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Antes da gente cantar de novo essa parte da luz Eu quero que você feche os teus olhos aí E imagine a situação mais terrível que está acontecendo na sua vida E que você acha que você pode resolver sozinho As vezes a gente esquece Que Deus é Deus E que o amor dele por nós é muito maior do que a gente pode imaginar Mas eu quero falar pra você hoje Se a gente ajoelhar na presença de Deus Lembrar Que Ele é maior do que as nossas coisas E que os nossos problemas Ele vai olhar pra gente E Ele é o nosso Pai Ele não vai dar coisas ruins pra gente Amém? Então pense nesse problema E fale pra Deus O seu pior problema Porque Ele está te ouvindo Ele está te ouvindo E Ele quer te abraçar essa noite Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E seu passar pelo vale Você está seguro nos braços Mas já em convosco em Teu Sobre todas as coisas Sobre todas as coisas Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu desejo Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Caio em Tua graça Caio de novo em Tuas mãos Caio em Tua graça Caio de novo em Tuas mãos Caio em Tua graça Caio de novo em Tuas mãos 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 Caio de novo em Tuas Em teus braços é o meu descanso 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 Quero que você cante de volta, Banda Pode parar só as vozes Em teus braços é o meu descanso 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 Sabe, no começo era tudo assim, era na simplicidade, não havia música, não havia banda, não havia microfones, eram só corações apaixonados e um Deus soberano, que era sobre todas as coisas. Só que o tempo foi passando, foi passando, o mundo foi mudando, e as coisas começaram a ficar diferentes. E a gente foi mudando o nosso foco. Mas Deus, Ele perdura o mesmo. Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele é o alfa, o ômigo, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Ele é todas as coisas. Quando foi a última vez que você olhou para o nascer do sol e você viu Deus? Quando foi a última vez que você sentiu o vento tocar e sentiu Deus? Ou você nunca fez isso? Uma vez eu vim aqui nesse tempo, seis horas da manhã, orar, e eu estava buscando, 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 só que nada acontecia. Eu tentei cantar, eu tentei orar, eu tentei gritar, pular, fazer qualquer coisa. Mas no momento que eu sentei aqui, e o sol começou a nascer, e Ele falou, eu cuido de tudo. Eu faço o sol nascer, eu faço o sol se pôr, eu faço a chuva cair, eu fiz você nascer. E o mesmo Deus que estava lá, está aqui agora. Hoje nós temos tudo isso para adorar a Deus. Só que de nada adianta, se o nosso coração não estiver em Deus. Nós vamos cantar uma música que invoca a presença de Deus. Que fala que o Espírito de Deus é bem-vindo aqui. Então cara, não espera a música começar. Não espera eu parar de falar. Começa a invocar esse Deus. Cara, eu quero que você se sinta em casa. Se o que te impede de adorar são as pessoas do seu lado, o cara tem um templo inteiro para você andar. Um templo inteiro, ninguém está te impedindo. Se ajoelha, faz o que você quiser. Aqui é a sua casa, porque aqui é a casa do seu pai. Aqui é o lugar que Ele é adorado. Aqui é o lugar que Ele quer estar. No Antigo Testamento, Salomão construiu um templo. Que era para ser adorado. Para o Deus de Israel ser adorado. Mas aquele templo foi destruído. Aquele templo é pó. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E é aí que Ele quer habitar. É aí que Ele quer ser adorado. É com a sua voz. É com o seu louvor. É com o seu jeito de ser. É com a sua vida. Então irmão, não espera. Não espera. Não espera. Ele é real. Senhor, você chegou aqui com essa dúvida. Se Deus é real ou não é. Ele é. E não importa se você é um adolescente. Eu entreguei minha vida para Deus quando eu tinha oito anos, cara. Então cara, se entrega do jeito que você está. Não há nada igual. Não há nada melhor. Há que se comparar. A esperança é viva. Em Tua presença. E eu provei em mim. Talvez você está tão longe desse amor. Que você nem lembra mais como que é esse gosto. Hoje é a Tua chance. Então é de braços abertos para você. Tua presença. Tua presença. Santo Espírito, é isso daqui. Vem inundar. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor E Tua presença Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Tua presença Eu provei em mim E o mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desvaz Tua presença Santo Espírito É bem-vindo aqui Vem-vindo 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 Um parente Neste lugar É o desejo Meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Vamos provar o qual é a Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o qual é a Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Senhor São Deus Está aqui Servido na rejeição É o desejo do coração Servido na rejeição Tua glória Senhor Tua presença Amém! Eu queria que você levantasse as suas mãos em sinal de edição a Deus Que você fechasse o seu olho E você começasse a pedir Para a presença de Deus te tocar Porque Jesus Cristo está neste lugar Pede para Ele tocar a sua vida hoje Pede para Ele falar com você Que o Espírito Santo venha e nos encha Nos encha do amor Da coragem Da ousadia Para pregar o Evangelho Jesus está aqui Ele quer falar com você hoje Então fala Jesus O Senhor é bem-vindo na minha vida O Seu Santo Espírito é bem-vindo na minha casa Na minha escola Fala comigo hoje Transforma o meu coração Transforma o meu caráter Pede, fala em voz alta Esquece quem está do seu lado O Espírito Santo de Deus está neste lugar Em nome de Jesus Deus nos toma Nos toma Em nome de Jesus Santo Espírito é bem-vindo aqui Bem-vindo na rejeição Este lugar É o desejo do meu coração Temos inundados Tua glória Senhor Pai nós estamos aqui Rendidos Deus Rendidos a Tua presença O Seu Espírito Santo é bem-vindo aqui Fala conosco Deus Esse culto é para o Senhor Nós só somos adoradores Tanto quem está aqui embaixo Quando quem está aqui em cima Deus Nós somos humildes o suficiente Para reconhecer Que só Jesus é o Senhor Das nossas vidas Portanto enche-se lugar Com a Tua glória É assim que nós oramos No nome de Jesus Amém Amém Ele é o Rei da glória Glória a Deus Dá um abraço Quem está de seu lado Fala cara Deus vai falar com você hoje Amém Gente vocês são muito lindos Sério Para quem não sabe Esse é um culto Que a etária de 12 e 15 anos Está organizando Por isso que você viu o povo Os adolescentes fazendo os momentos Aqui Se você tem essa Faixa etária Se você tem entre 12 e 15 anos E quer se entrosar na igreja Quer conhecer mais Pode falar comigo Eu sou o líder Dessa faixa etária O pessoal de 15 a 18 É com o Natan Cadê o Natanzinho? Natan está lá atrás Ele é o líder de 15 a 18 Se você quiser se entrosar aqui na igreja Você fala com ele Eu também com o nosso pastor Lelo Tá bom? Essa moça está aqui Porque ela pediu ontem para mim Para orar por mim aqui Antes de eu pregar Tá? Está morrendo de vergonha também Qual que é o seu nome? É Manu Manu Isso É Manoelle Você tem uma célula, Manu? Tenho É Betel Legal Se você quiser também conhecer uma célula Essa é a Manu Ela é uma das líderes da célula Betel Em breve vai multiplicar, né? Então Se você quiser fazer parte do Mover de Deus Nessa célula Pode vir conversar com a Manu Ou com a Rebeca Que é minha namorada Que é a supervisora delas Tá bom? Você ora por mim, hein, Manu? Então tá bom Manda bala E ora por todo mundo também Para Deus falar com a gente Tá bom? Senhor, eu venho te pedir pela vida do Tari Que, Pai Obrigada porque o Senhor colocou ele no nosso ministério Eu sei que ele é muito especial Para cada um que tá aqui, Deus E que ele faz a diferença, Deus Eu sei que ele é luz na vida de muitas pessoas, Deus Eu venho te pedir pela vida de cada um aqui também, Senhor Faça com que hoje Esse culto seja muito bênção para cada um Que o Senhor fale com cada pessoa De uma maneira diferente, Deus E que essa não seja mais uma frase de uma música Mas que realmente os céus se abram aqui hoje, Deus E vem com o teu amor aqui, Deus E que cada um possa sentir a tua presença, Pai É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém Amém Uma salva de palmas para essa lindona Dá um beijo aqui Amo muito você, viu Deus abençoe Que esse fio fio aí, rapaz Ah, tá doido É Para namorar com ela, você tem que falar com Deus Você tem que ser homem De Deus Porque ela é uma mulher de Deus E ela é muito nova ainda, entendeu E aí você vai conversar com o pai dela Com a mãe dela e depois comigo Tá bom E eu prometo ser pior que os pais dela Tá bom Brincadeira, gente Pega tua Bíblia aí Ah, antes de pegar a Bíblia Eu tenho um aviso Deixa eu ver aqui o aviso Senão eu vou esquecer Mas já vai pegando a Bíblia E abre lá em segunda Ou não abre ainda Que a gente vai fazer uma declaração de fé aqui Ó, só um aviso Amanhã a nossa campa de verão Quem vai amanhã no nosso retiro? Massa, galera Vai ser top Eu vou estar lá também E você que não se inscreveu Já era Né, não rola mais Teve 70 pessoas Da última vez que eu perguntei para o Budal Tá Deve ter aumentado 70 pessoas que ficaram na lista de espera Tá Então, próxima vez Se inscreve mais rápido Não deixa para a última hora Vai ser muito top A gente vai ficar lá até terça-feira E você tem que chegar lá amanhã A partir das 9 da manhã Tá bom? Não chegue 6 horas da manhã lá, tá? Por favor Não acorde a Maíra tão cedo Beleza? É, deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar aqui O Pedrinho me mandou uns negócios para falar Ah, lembrei Quem é que participa da risoterapia? Levanta a mão Uma menina Deus te abençoe Glória a Deus Para você que não sabe Risoterapia é um dos nossos ministérios de evangelismo Que se veste de clau e vai nos hospitais E leva uma alegria para as pessoas enfermas Enfim, se você quer participar desse ministério Pode vir conversar comigo ou com algum líder Com o Pedrinho Tá Vai ter um treinamento no dia 4 de março Tá Se você quer participar Gente, é muito massa Tá bom? E o último Vai ter um treinamento de missões Dia 12 do 3 também Você que quer ser missionário Que quer aprender a fazer evangelismo Falar de Jesus Ser corajoso Dia 12 de março Tá Você liga aqui para a nossa igreja Pergunta o horário que vai ser E a sala Beleza? Amém? Vocês estão comigo? Vamos fazer um combinado Olha aqui para os meus olhos Isso Meus olhos verde musgo Pessoal lá de trás Olha aqui para mim Vamos fazer um combinado Eu prometo que eu prego rápido E vocês prometem que vão fazer silêncio Fechou? Combinado? Pessoal da última fileira aí Combinado? Sim? Da penúltima fileira Combinado? Porque são sempre essas duas Que o negócio ferve Tá bom? Amém Pega a sua Bíblia Levanta ela assim para o alto Porque ela é a palavra de Deus E fala assim comigo Esse livro Esse livro tem poder Para mudar A minha vida Olha para quem está do seu lado Principalmente se a pessoa não trouxe Bíblia Se ela é visitante Ela está perdoada Mas se ela não é visitante Olha para ela e fala assim Cara Esse livro Tem poder Para mudar A sua vida É a palavra de Deus Cara Tem que trazer a Bíblia para a igreja Rapaz Você não trouxer a Bíblia para a igreja Para onde você vai trazer Eu só queria saber Tá bom? Abre aí a sua Bíblia No livro de Na carta De 2 Timóteo Capítulo 1 2 Timóteo Fica depois de 1 Timóteo Para você que está perdido Tá? Ajudou bastante Essa minha dica Né? E isso vai lá Depois de Tessalonicenses E antes de Tito 2 Timóteo Capítulo 1 Todo mundo achou? Não Vai mais 10 segundos Para você achar aí E depois que você achar Você deixa a sua Bíblia aberta Que antes da gente ler Eu vou te contar um pouquinho Do que Deus falou para mim Antes de eu estar aqui na frente E trazer essa palavra para você Olha aqui para mim Você que já achou Eu estava pensando Deus o que eu vou falar Para a galera Né? E Tinha algo no meu coração Falando Que O Ministério de Adolescentes Hoje Ele precisa ter um pouco Mais de bril Alguém sabe o que é bril? Bril é vontade Determinação Determinação Raça Coragem E São sobre essas coisas Esses princípios Que eu queria falar com vocês hoje O tema dessa mensagem É Vai para cima Olha para quem está do seu lado E fala Cara Vai para cima Vai para cima E por que esse é o tema Da mensagem de hoje Porque Eu estava pensando na nossa geração de adolescentes Eu tenho percebido Que alguns adolescentes Tem deixado de viver Os planos de Deus Para a sua vida Por medo Tem deixado de viver Os planos de Deus Para a sua vida Por medo Tem escondido Seus dons E talentos As vezes você tem um dom Que Deus te deu E você não usa Para espalhar A palavra de Deus Eu tenho percebido também Que essa geração de adolescentes Não enfrenta Os seus medos É uma geração muito medrosa Que as vezes desiste Antes de tentar Já desiste Porque acha que não vai conseguir Eu tenho visto gente Sendo paralisada pelo medo O Lelo falou sobre medo Semana passada E hoje eu vou continuar um pouco O que ele falou Eu percebi que Essa geração de adolescentes Está sendo mimada demais Como assim Tari? Você veio dar bronca na gente? Não Porque eu acredito Que vocês são diferentes E vocês vieram aqui Para fazer a diferença Amém? Eu tenho percebido que As vezes a gente é mimado Com algumas coisas Que os nossos pais Não eram mimados Porque na época deles Era mais difícil Por exemplo Hoje você vai fazer um trabalho Onde você entra Para pesquisar o tema? No Google Wikipedia Eu lembro que na minha formatura Do terceirão Era uma camiseta Com um cara Segurando uma beca Quer dizer Segurando a beca Não Ele estava vestindo a beca Segurando um canudo E escrito assim Thanks Wikipedia Era minha camisa De formatura Para você ver Que linda a nossa geração É uma geração que Você vai buscar Qualquer coisa Já tem no Google Você não precisa ir Para uma biblioteca Eu não sou tão velho assim Mas eu lembro de vezes Que eu tive que ir Na biblioteca pública Do Paraná Para achar livro Para conseguir fazer Meus trabalhos A geração passada Não tinha micro-ondas A gente é a geração Do micro-ondas É tudo rápido Né É tudo rápido Você quase não usa o forno É fast food É tudo rapidão Tem gente aqui Meu celular Eu odeio o WhatsApp Só para falar para vocês Eu odeio o WhatsApp Porque é um troço Que não para Né E as vezes eu demoro Para responder Um adolescente 20 minutos Ele chega para mim Indignado aqui na igreja E fala Cara Você nunca me responde Ela fala Meu Deus Eu demorei meia hora Para responder Sabe aquela pessoa Que você gosta Ela responde Demora 10 minutos Para responder Você já acha Que ela está brava Com você Já acha Que não te ama mais Né Já começa a chorar Não tinha Uber Né Hoje Você se atrasou Você vai lá E chama o Uber Não paga uma fortuna De táxi Paga oito conto E já anda um monte Já Não tinha WhatsApp Não tinha iPad Não tinha celular E Tarek Você está aqui Falando que nossa Geração é uma porcaria Não Porque eu acho Que tecnologia Facilita a nossa vida Mas eu acho Que um lado ruim É que a tecnologia Algumas coisas Da nossa geração Que são mais facilitadas Fez a gente se tornar Uma geração mimada Uma geração Que não sabe Enfrentar os problemas Sozinho Tem coisas Na sua vida Que não vai ter Um aplicativo Para te ajudar Tem coisas Que você vai ter Que enfrentar Sozinho E aí Quando chega Nessa época Você fica paralisado Porque você sempre Teve facilitadores Sempre teve O seu pai ali Porque o seu pai Teve que batalhar Por tudo Por muita coisa E hoje você tem Uma boa vida Econômica Você tem tudo O que você precisa Seu pai Sempre está ali E quando chega Na hora de ser Independente Você se sente Sozinho E o pai Que passou Por um monte De dificuldade Faz de tudo Para fazer o filho Ter uma vida boa Mas às vezes A gente acaba Sendo tão mimado Tão mimado Que a gente Não consegue Enfrentar nada E Eu falo a gente Porque eu sou Da geração De vocês Da década De 90 Para cá A tecnologia Tomou conta E a vida Começou a ficar Mais fácil Eu não estou Dizendo que ela é ruim Só para repetir Eu tenho tudo Eu estou pregando Com o iPad Aqui para ir Vendo as coisas Mas Às vezes A vida fácil A gente quer vida fácil E não existe vida fácil E por isso Que os psicólogos Dizem Que nunca teve Uma geração Com tanta depressão E sofrendo Com tanta ansiedade Porque não sabe Esperar Porque não sabe Enfrentar Os altos e baixos Da vida Os altos e baixos Planeja Lá no alto A vida Se dá Uma coisinha Errada Já senta E chora E desiste De tudo E fala Que não peça Para nada Que nada Dá certo Meu Deus O vestibular Ele já fica Desesperado A pregação De hoje É por dizer Para você O seguinte Vai para cima Cara Enfrenta 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 a vida De peito aberto Amém Então abre aí A sua Bíblia Em 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 1 Eu vou ler aqui Com vocês Eu Paulo Eu Paulo Apóstolo Apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade De Deus Que fui mandado Para anunciar A promessa Da vida Que temos Por estarmos Unidos Com Cristo Jesus Escreva A você Timóteo Meu querido Filho Na fé Que a graça A misericórdia A paz De Deus O Pai De Cristo Jesus O nosso Senhor Estejam Com você Até aí Continua Com a Bíblia Aberta Essa carta Foi a segunda Carta de Paulo A Timóteo Para você Que não sabe Eu vou te contar Um pouco A relação Deles dois Ali no versículo 1 e 2 Paulo chama Timóteo De filho De filho Na fé Por que? Durante uma Das viagens Missionárias De Paulo Ele foi Para a cidade De Listra Que era uma Cidade do mundo Antigo E Enquanto ele Estava lá Pregando Anunciando Evangelho Ele ouviu Falar de um Menino chamado Timóteo Ele era um Jovem Não se sabe A idade dele Mas Talvez ele Era adolescente Ou no começo Da sua juventude E Paulo só ouve Bem dele Ouve que ele Era um Menino de Deus Que ele Sabia as Escrituras Sagradas De cor O antigo Testamento Ele conhecia Muito bem Que a sua Família Era uma Família De fé A avó Dele Já era Cristã A mãe Dele Era cristã E Paulo Decide Pegar Timóteo E Levar Ele Como um Fiel Escudeiro Para suas Viagens Missionárias Para falar De Jesus Para as Pessoas E Aqui nessa Carta Paulo Ele começou A instruir Timóteo Pelo Seguinte Sempre Timóteo Ele ia Para uma Igreja E trazia Um feedback Ele falava Paulo Tal igreja Está assim Está com Esse problema Está com Essa bênção O que a gente Vai fazer Para resolver Ele ajudava Paulo E Nessa Carta Aqui Paulo Tinha enviado Timóteo Para a Cidade De Éfeso E Ele Tinha Que Pastorear A Igreja De Éfeso E Aquela Igreja Estava Passando Por Algumas Tribulações Por Algumas Dificuldades E Essa Carta Paulo Escreveu Para Encorajar Timóteo Para Falar Timóteo Vai Para Cima Cara Não Desiste Continua Fazendo Aquilo Que Deus Mandou Você Fazer E Alguns Dos Problemas Eram Que A Igreja De Éfeso Estava Sofrendo Com Falsas Doutrinas Tinham Mestres Falsos Ensinando Coisas Contrárias Coisas Que Não Tinham Nada A ver Com Evangelho Eles Estavam Pregando Que As Pessoas Os Novos Cristãos Tinham Que Cumprir Alguns Ritos Vazios Algumas Coisas Que Não Eram Necessárias Para As Pessoas Se Aproximarem De Deus Eles Estavam Pregando Um Falso Evangelho E Os Cultos Deles Tinham Discussões Desnecessárias Eles Ficavam Discutindo Coisas Teológicas Que Não Eram Necessárias Ficavam Discutindo Por Besteira E Timóteo Tinha Que Arrumar Tudo Isso Os Falsos Mestres Eles Também Amavam O Dinheiro Se Você Pensa Que Só Hoje Tem Pastor Que Quer Arrancar Dinheiro Das Pessoas Que Vai Lá na TV E fala Se você For Cristão Se você É um Homem De Deus Você Vai Ganhar Um Carro Dá 200 Que Você Ganha 400 Né A gente Vê Isso Por Aí Você Pensa Que É De Hoje Isso Não Cara Dois mil Anos Atrás Já Tinha Gente Fazendo Isso Mas Claro Que Hoje Os De Hoje São Mais Caros De Pau Né E Timóteo Ele Tinha Que Enfrentar Todas Essas Coisas Na Igreja De Éfeso E Eu Queria Enfatizar Com Vocês O Que Paulo Começou A Ensinar A Timóteo Fazer Para Ele Conseguir Enfrentar Todas Essas Situações Ele Começou A Falar Para Timóteo Para Cima Para Ele Não Desistir Porque Pensa Ele Era Um Pastor De Uma Igreja Dividida De Uma Igreja Com Dificuldades De Uma Paulo Ele Escreve Duas Cartas Para Timóteo Enquanto Ele Está Em Éfeso Para Continuar Falando Vai Para Cima Cara Não Para Continua Continua Faz Aquilo Que Deus Falou Para Você Fazer Ele Vai Incentivando Timóteo Eu Queria Trazer Três Atitudes Que Paulo Ensinou Para Timóteo Ir Para Cima Das Dificuldades Por Isso Vamos Continuar Lá A Primeira Atitude Está Entre Versículo 3 E Versículo 6 Vamos Ler Novamente Todas As Vezes Que Me Lembro De Você Nas Minhas Orações De Dia De Noite Eu Agradeço A Deus A Quem Sirvo Com A Consciência Limpa Como Também Os Meus Antepassados Serviram Lembro Das Suas Lágrimas E Quero Muito Ver Você Outra Vez Para Que Eu Posso Ficar Cheio De Alegria Lembro Da Sua Fé Sincera A Mesma Fé Que Sua Avó Lloyd Olha que Nome Lindo Da Avó Dele E Eunice A Sua Mãe Tinha E Tenho A Certeza De Que É A Mesma Fé Que Você Tem Peça A Tenção No Versículo 6 É Onde Está A Primeira Atitude Por Isso Quero Que Você Lembre De Conservar Vivo Dom De Deus Que Você Recebeu Quando Coloquei As Mãos Sobre Você Vamos Ler De Novo Versículo 6 Por Isso Quero Que Você Lembre De Conservar Vivo Dom De Deus Que Você Recebeu Quando Coloquei As Mãos Sobre Você O Primeiro Conselho De Paulo A Primeira Atitude Que Timóteo Tinha Que Tomar Para Ir Para Cima Do Plano De Deus Na Vida Dele Para Pastorear Igreja Com Excelência Com Vontade Paulo Diz Para Ele Assim Reavive O Seu Dom A Primeira Atitude De Uma Pessoa De Deus De Um Adolescente De Deus De Um Jovem De Deus Que Quer Que Os Planos Do Senhor Se Cumpram Na Sua Vida É Que Você Reavive Os Seus Dons Como Assim Tarek O Que Que Estava Acontecendo Aqui Timóteo Ele Começou A Se Sentir Mal Porque Imagina Você Está Numa Igreja Onde As Pessoas Desafiam A Tua Liderança Na Primeira Carta De Timóteo Estava Escrito Que Algumas Pessoas Desprezavam Timóteo Por Ele Ser Jovem Então Pense O Cara Começou A Desanimar Tanto Que Paulo Diz Não Deixe Que Ninguém Te Despreze Por Você Ser Jovem E Aqui Nesse Versículo No Versículo 6 Ele Está Falando Timóteo Reaviva O Seu Dom O Dom Que Você Recebeu De Deus Reaviva O Seu Dom Lembra De Quando Eu Orei Por Você E Impus As Mãos Sobre Você Te Separando Para O Ministério Os Homens De Deus Quando Eles Iam Separar Pastores Até Hoje Aqui Na Nossa Igreja É Assim A Liderança Impõe A Mão Sobre O Enviado Sobre O Missionário Sobre O Pastor E Coloca A Vida Dele Diante De Deus E Paulo Estava Falando Ei Cara Reaviva O Seu Dom Não Perde O Ânimo Lembra Das Coisas Que Deus Falou Para Você E Hoje Eu Queria Dizer Para Você Reaviva O Seu Dom Tem Gente Aqui Escondendo Dom Por Medo Das Adversidades Da Vida Tem Gente Aqui Que Prega Melhor Que Eu Cara Mas Tem Medo Tem Gente Aqui Que Podia Estar Aqui No Louvor Mas Tem Medo O Que Deus Está Falando Para Você Fazer Que Você Não Está Fazendo Pelo Medo Cara Qual É Seu Dom A Bíblia Diz Diversos Dons Espirituais Que As Pessoas Têm De Profecia De Pregação De Mestre De Conhecimento De Cura De Serviço De Intercessão Que É Orar Pelos Outros E Não Só Os Dons Espirituais Tem Gente Que Tem Talentos Diferentes Aqui Que Joga Bem Futebol Que Sabe Ser Amigo Sabe Ser Parceiro Ou Parceira Usa Os Dons E Talentos Que Deus Te Deu As vezes A Gente Com A Diversidade Da Vida Vai Deixando As Coisas Que Deus Falou Para A Gente De Lado Por Causa Do Medo Eu Já Vi Tantas Pessoas Que Pelo Medo Ou Por Uma Dificuldade Começaram A Enterrar Os Seus Dons Eu Trouxe Alguns Exemplos Aqui Eu Gosto Muito De Futebol Vocês Já Sabem Disso Eu Lembro Do Jogador Adriano Quem Conhece O Adriano O Cara Jogava Demais Era um Dos Melhores Jogadores Do Mundo E Ele Se Aposenta No Seu Auge Eu Não Lembro Ele Tinha Entre 27 E 30 Anos Tipo No Auge Da Carreira Dele Por Causa De Adversidades Da Vida Ele Enterrou O Talento Dele O Cara Podia Estar Jogando Na Seleção Talvez Com Ele Não Ia Ter Sido 7 A 1 Já Vi Cantores Enterrando Seus Dons Quem Aqui Conhece A Amy Winehouse Ou Lembra Dela Ela Faleceu Cantava Bem Mandava Bem Mas Usava Drogas E acabou Morrendo Tanta Gente Que por Causa Das Adversidades Da Vida Vão Enterrando Seus Dons E eu Vim Te Corajar Não Enterra Seus Dons Cara Não Enterra Seus Dons Deus Quer Te Usar Deixa Deus Te Usar Deixa Deus Falar Por Meio Da Sua Vida Eu Não Vou Chegar Lá No Teu Colégio Eu Já Vi Gente Orando Assim Deus Manda Alguém Aqui No Meu Colégio Para Falar De Jesus Não É Você É Você Ah Mas Eu Não Sei Falar Eu Sou Tímido Não Tem Problema Deus Usou Moisés Para Abrir O Mar E A Bíblia Diz Que Ele Era Tímido Não É Você Que Tem Que Ser Poderoso Deus Que É Poderoso Deus Que Vai Te Usar Deus Não Quer Pessoas Perfeitas Deus Quer Pessoas Dispostas Porque Gente Perfeita Ele Sabe Que Não Vai Achar Reaviva Os Seus Dons Ah Tarek Eu Não Sei Meu Dom Hora Que Deus Vai Te Revelar Eu Descobri Que Eu Tinha O Dom Para Pregar A Palavra De Deus Com Treze Anos Tarek Como Você Descobriu Eu Comecei A Tentar Falar Diz Dos Pessoas E As Pessoas Começaram A Falar Pô Legal Que Esse Cara Tá Falando Eu Falei Ixi Eu Acho Que Esse É Meu Dom E Eu Agradeci A Deus Deus Obrigado Porque O Senhor Me Deu Esse Dom Mas Talvez Você Tenha Outro Que Eu Não Tenho Que Você Pode alcançar Pessoas Que Eu Não Alcanço Eu Lembro Quando Eu Era Líder Adolescente Eu Sou Líder De Célula Desde Meus 15 Anos Tá Sou Líder De Célula Desde 2008 Então Faz Quase 10 Anos Que Eu Sou Líder De Célula E Eu Lembro Que Eu Comecei A Liderar E Minha Célula Começou A Bombar Minha Célula Chegou A Ter 25 Pessoas Na Naquela Épo As Células Não Eram Na Igreja Eram Nas Casas E Tal Então Era Mais Difícil De Chamar A Gente Chegou A 25 Pessoas Nossa Que Massa Deus Tá Me Usando Que Benção Sempre Sabendo Que Era Deus Que Estava Acima De mim Mas Estava A A Deus E Eu Lembro Que Daí Minha Célula Começou A Fazer assim Minha Célula Começou A Morrer Por Diversas Situações E Hoje Depois De Quase Dez Anos Sabe Quantas Pessoas Da Minha Célula Estão Na Igreja Tem Gente Que Já Sabe História Três De 25 Pessoas Que Tinha Na Minha Célula Três Estão Na Igreja Você Acha Que Eu Me Frustrei Com Certeza Meu Deus Eu Não Preço Para Nada Imagina Se Hoje É Graças A Deus Eu Sei Que É Graça De Deus Eu Tenho Oportunidade De Pregar Aqui Para 200 300 Pessoas Imagina Se Eu Tivesse Desistido Ali E Tantos Outros Líderes Que Estão Aqui Que Tem Histórias Assim Se Você Desistir Na Primeira Diversidade Que Tiver Você Não Vai Fazer Nada Na Tua Vida Você Não Vai Completar Nada , Você Não Vai Casar Você Não Vai Trabalhar Porque Em Todos Esses Lugares Vão Ter Problemas Todo Lugar Que Você For Vai Ter Adversidade Quando Chega Gente Para Min Casal Assim Fala Nossa A Gente Nem Briga Eu Falo Cuidado Cara Vocês Não Brigam Tem Alguma Coisa Errada Acho Que Vocês Não Estão Sendo Sincer Um Com Outro Porque Todas As áreas Da Nossa Vida Tem A Diversidade Eu Não Estou Dizendo Que Você Tem Que Ficar Super Feliz Com Seus Problemas Porque Isso É Mentira Né Quem Fica Feliz Quando Está Com Problema Né Quem Fica Feliz Quando Está Tomando Banho E Acaba Água Quente Não Fica Feliz Né Meu Fio Só que Cara Não Desista Das Coisas Que Deus Manda Você Fazer Por Uma Diversidade Porque As Vezes As Diversidades Elas Ensinam Coisas Para Nós Que Se Estivesse Tudo Bem A Gente Não Ia Aprender Hoje Eu Olho Para Trás Eu Lembro Da Minha Célula De Nove Anos Atrás Eu Lembro Dos Meus Erros E Fala Cara Por Isso Que Não Deu Certo Nossa É Verdade Não Parece Que A Cada Ano Que Passa Você Olha Para Trás E Fala Nossa Como É Idiota Não É Assim E Às Vezes Passa Um Ano E Você Fala Meu Deus Que Fase Que Beleza Várias Vezes Você Toma Umas Decisões Ou Eu Gosto De Agora Do Facebook Que Se Você Tem Facebook Há Muito Tempo Facebook Ele Te Lembra Das Coisas Que Você Postava Anos Atrás E Às Eu Gosto De Ver As Da Minha Namorada As Da Rebeca São Muito Boas Cara Dá Uma Fussada Lá Comenta Não Dá Nada Ela Vai Gostar Né Amor Ela Vai Me Bater Quando Descer Aqui Cara Passa O ano Você Fala Meu Deus Mas Você Aprende Com Seus Erros Então Não Enterra Os Dons E Talentos Que Deus Te Deu Por Medo De De Errado Viva Os Seus Dons Amém Galera A Segunda Coisa Que Paulo Ensina A Timóteo Está Lá No Versículo 7 Vamos Lá Ler Comigo De Novo Pois O Espírito Que Deus Nos Deu Não Nos Torna Medrosos Pelo Contrário O Espírito Nos Enche De Poder E De Amor E Nos Torna Prudentes A Primeira Coisa Que Paulo Ensinou Foi Timóteo Reavive Seus Dons Não Para De Fazer As Coisas Que Deus Mandou Você Fazer A Segunda Coisa Que Paulo Ensina Para Timóteo É Tenha Coragem Tenha Coragem Em Outra Versão Está Escrito Assim Pois Deus Não Nos Deu Espírito De Covardia Mas De Poder De Amor E De Equilíbrio Deus Não Te Chamou Para Ser Um Covarde Deus Não Te Chamou Para Ser Medroso Deus Te Deu Um Espírito De Ousadia De Autoridade Deus Te Deu Espírito Dele Para Tomar Conta De Você Tenha Coragem Vai Para Cima Enfrente Os Problemas De Frente Para Para De Fugir Dos Seus Problemas Tenha Coragem As vezes Você Deixa De Fazer Coisas Que Deus Pediu Porque Não Tem Coragem Ou Também Porque Você Acha Que Coragem É Ausência De Medo Mas Coragem Não É Ausência De Medo Nenhuma Pessoa Vive Sem Medo De Nada Coragem Não É Ausência De Medo Coragem É Quando Você Supera O Seu Medo É Quando Você Enfrenta O Seu Medo É Quando Você Olha De Frente Para O Problema E Enfrenta Coragem Vai Para Cima Paulo Estava Dizendo Timóteo Você Recebeu Um Dom De Deus Vai Para Cima Prega Usa O Seu Dom Tenha Coragem O Poder De Deus Está Com Você E Eu Vim Te Dizer Hoje Que O Mesmo Deus Que Estava Com Timóte Está Com Você Cara Coragem Vai Para Cima Eu Vejo Pessoas Aqui Na É Pessoas Do Vestibular Que Deixam De Fazer A Faculdade Que Quer Por Medo De Não Passar Cara Tenta Vai Até O Fim Não Passou Vai De Novo Vai Até Passar Não Deixa De Fazer O Teu Dom De Exercer O Teu Dom Vai Até O Fim Não Desiste Das Coisas Fácil Eu Lembro Quando Meu Pai Me Ensinou A Parar De Ter Medo De Demônio Eu Tinha Uns Eu Não Lembro Quantos anos Eu Tinha Entre 8 E 12 Tá Não Lembro E Eu Lembro Que Minha Casa De São Paulo São Paulistano Tinha Um Tinha Uma Casinha No Fundo Assim A Gente Chamava Aquela Casinha De Favelina Porque A gente Colocava Toda As Tralha Lá Antigamente Antes Da gente Morar Lá Morava Um Pessoal Da Minha Família Também Que Tinha Uma Empregada Que Morava Naquela Casinha De Trás Aí Quando Eu Fui Morar Lá A Casinha Ficou Abandonada Não Tinha Luz Tinha Um monte De Coisas Às Vinha Um As Barato Um As Lagatiche Tal Né Aí Tava passando Uma novela Na época Esse só quem é adulto Vai saber mesmo Que tinha o cadeirudo Quem lembra do cadeirudo Da novela Aqui Ó Tem uns caras Aí Uns Pouco Espalhado Era um cara Que tinha um chapéu Preto Lembra Tio Clécio Não lembra Meu Deus Que era um cara Que tinha um chapéu Preto E eu não lembro A história Da novela Mas eu tinha medo Do cara Da novela Daí Às vezes Eu ia pro escuro E via aquele cara Com chapéu preto E uma faca Eu morria De medo Sabe aquele esquema De você vai pra cozinha À noite Pega uma parada Desliga a luz E sai correndo Era assim Porque eu falava Mano O cadeirudo Vai me pegar Eu morria De medo Desse maluco E aí Eu lembro Uma vez Que meu pai Ele me pediu Pra ir pegar Uma parada Lá na favelinha De noite E lembra Lá não tinha luz Aí ele falou Tarek Vai pegar um negócio Lá pra mim Meu Deus Aí eu lembro Que tinha um corredor Cara É um negócio Tenebroso Tinha um corredor E a favelinha No final Você tinha que passar O corredor Assim E a luz Ia apagando Porque tinha luz Só da primeira casa E aí você chegava No escuro total Aí eu lembro Que eu ia até O meio do corredor Assim E falava Não rola pai Não dá Aí eu voltava E ele falava Vai filho Coragem Aí eu ia de novo Não, não dá Cara Eu fiz isso Umas dez vezes A ponto de eu chegar Não dá pai Meu Deus Não dá Eu tenho medo Ele vai Seja homem Menino E eu fui chorando Aí ele me ensinou Uma coisa Que eu nunca mais esqueci Eu não lembro Se foi aquele dia Ou se foi outro dia Mas ele falou assim Quando você tiver medo Dessas coisas Fala assim Sai daqui Em nome de Jesus Imagina uma criança De doze anos Expulsando o demônio Pela casa inteira Entra na cozinha Sai Vai embora Em nome de Jesus Jesus Cristo Está aqui Amém Eu ia assim Sai demônio Vai Vai embora Foi assim Que eu perdi Meu medo Meio pentecostal Esse negócio Mas eu ia Sai daqui Vai embora Nunca mais tive medo De nada Graças a Deus Pelo menos de demônio Não Cara Você vai perder O seu medo Quando você enfrentar O seu medo Em qualquer área Da tua vida Seja medo De escuro Medo de vestibular Medo de abrir Intervalo vida Medo de abrir Célula Medo da tua célula Não dar certo Medo de não encontrar Amigo na igreja Medo 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 Cara Não seja controlado Pelo medo Coragem Vai Tenta Eu lembro de outra História engraçada Cadê o Felipe Gabardo Levanta a mão aí Guri Esse menino lindo Eu fui tomar açaí Com uma galera Aqui dos adóis E aí Já tem os negros rindo Aí Aí a gente foi tomar açaí E tal E aí eu descobri Um lugar novo Que é muito gostoso Açaí Mas não vou fazer propaganda Porque não pode Porque agora a gente passa na TV Se não falava E Eu tava indo lá Tomar açaí Com a galera Tudo dentro da Kombi Ai vamos tomar açaí Vamos E o Felipe lá Nossa Açaí tem gosto de terra Açaí não é bom Nossa Meu Deus Enquanto vocês comem terra Eu vou ali no McDonald's Eu vou não sei aonde Come terra E ficou zoando 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 Falei Cara Você já tomou açaí? Aí ele Não Eu falei Então como você sabe O gosto Eu vi no Facebook Eu falei Cara Faz o seguinte Você vai Antes de você comprar Outra coisa Você vai comer Uma colher Uma colher Se você achar ruim Aí você vai lá E compra outra coisa Ele beleza Aí no começo ele foi Fez assim É É Tem gosto de terra né Aí foi passando Ele não comprou Mas ele ficou comendo De todo mundo Cara de pau Bonito Tem gente aqui Que não tenta E já Já acha que sabe O resultado Das coisas Ou a minha cunhada Irmã da Rebeca Ela tem 5 anos Ela desse tamanho Um dia eu fui tomar Caldo de cana com ela No parque Tava só eu e ela E aí chegou lá Pro tio do caldo de cana Aí eu falei Ah me vê dois caldos de cana aí Aí o cara falou Ah com limão Ela Não Com limão não Falei Você já comeu? Te amou com limão? Ela Não É ruim Aí eu falei Pro cara Botar limão Sem ela saber Ela tomou tudo E falou Nossa que delícia Aí eu falei Sabia que tem limão? Ela Sério? Limão? Enfrenta as coisas Cara A primeira coisa Que Paulo ensina Para Timóteo É reavive o seu dom A segunda coisa É tenha coragem Enfrenta A terceira A terceira e última coisa Que Paulo ensina A Timóteo Está lá no versículo 8 Vamos lá ler Portanto Não se envergonha De dar o seu testemunho A favor do nosso Senhor Nem se envergonha De mim Que estou na cadeia Porque sou o servo dele Pelo contrário Com a força Que vem de Deus Esteja pronto Para sofrer comigo Por amor ao Evangelho Olha a última frase Esteja pronto Comigo Opa Esteja pronto Para sofrer comigo Por amor do Evangelho Vira a página Vai no capítulo 2 Eu queria que você visse A segunda parte No versículo 1 Lá do capítulo 2 E você meu filho Seja forte Por meio da graça Que é nossa Por estarmos unidos Com Cristo Jesus Versículo 3 Lá Como fiel soldado De Cristo Jesus Tome parte No seu sofrimento Pois o soldado Quando está servindo Quero agradar O seu comandante E por isso Não se envolve Em negócios Da vida civil O atleta Que toma parte Numa corrida Não recebe o prêmio Se não obedecer As regras da competição E o lavrador Que trabalha no pesado Deve ser o primeiro A receber a sua parte Da colheita Pense no que estou dizendo Pois o Senhor Fará com que você Compreenda todas as coisas Versículo 8 Lembre de Jesus Cristo Que foi ressuscitado E que era descendente De Davi De acordo com o Evangelho Que eu anuncio E é por causa disso Que eu sofro Está vendo que ele está Falando de sofrimento Várias vezes E até estou acorrentado Como se eu fosse Um criminoso Ou seja Ele estava preso Mas a mensagem de Deus Não está presa E por isso Eu suporto tudo Com paciência Por amor Ao povo escolhido De Deus Faço isso Para que eles Possam ganhar A salvação Que está em Cristo Jesus E que traz Glória eterna A última coisa Que Paulo ensina Para Timóteo Ele diz assim Timóteo Tenha raça Raça Como assim raça? Vontade Determinação Força Vai lá Raça Paulo estava Preso Cara E a prisão Lá Não é que nem hoje Que a gente paga Para os presos Viver bem Às vezes Tem uns que vivem Muito mal Mas tem outros Que vivem bem As nossas custas A prisão Era diferente Meu filho E o cara Estava ensinando Essas coisas Da prisão Para o Timóteo Ele estava preso Porque ele tinha Anunciado o Evangelho E as vezes Você desiste De fazer as coisas Que Deus pediu Para você Por causa De um probleminha Desiste de dar O discipulado Porque teve um problema Desiste de dar A célula Porque teve um problema Desiste do intervalo Vida Porque teve um problema Desiste de falar De Jesus Porque está com problema Desiste de estudar Porque acha Que não vai passar Cara Tem a raça Raça Faça as coisas Com vontade Vai para cima Sabe qual é a receita Para você passar No vestibular Para você não Reprovar na escola Raça Você senta na cadeira Abre um livro Lê o livro Até você entender E não sai dali Enquanto você não entender A matéria Essa é a receita Não tem fórmula mágica A fórmula é vontade Cara Você só tem 14, 15, 12, 13 17 Sei lá Você é novo E tem medo das coisas Como se uma coisinha errada Fosse ter o fim Está errado Raça Ah quer dizer Que se eu tiver raça Se eu tiver determinação Vai dar tudo certo Não Mas vai dar tudo certo Se você persistir Se você perseverar Se você for para cima Sempre vai ter alguma coisa Que vai dar errado Cara Você acostuma com isso A vida é assim E sabe Até as pessoas Que sofrem derrotas Ou coisas ruins Na sua vida Elas tem uma vitória Também Quer um exemplo? Eu já falei que eu gosto de futebol Eu falei lá Do 7 a 1 Do Brasil O Brasil perdeu De 7 a 1 A Argentina perdeu De 1 a 0 Na final O que vocês preferem? Perder de 1 a 0 Ou de 7? Eu prefiro perder De 1 a 0 Sabe por quê? Eu prefiro perder Com honra Do que perder De cabeça baixa Eu prefiro errar E levantar a cabeça Do que errar E ficar no fundo do poço Como se não tivesse Mais esperança Para mim Eu ouvi te dizer uma coisa Meu irmão Jesus Cristo é esperança Para a tua vida Ele cuida de você Ele é poderoso Ele é real Ele venceu a morte Paulo diz aqui Que Jesus Cristo Morreu pelos nossos pecados Todas as coisas Que você fez de errado Na tua vida Se você crê em Jesus Elas são perdoadas Deus limpa a tua ficha O sangue de Jesus Lava todo o seu pecado E a Bíblia diz Que depois Jesus Ressuscita em glória Ele vai até o céu E todos aqueles Que crerem em Jesus Cristo Vão ter os seus pecados Perdoados E um dia Quando tiverem morte física Vão estar com Jesus Cristo No céu E não só lá no céu Mas Jesus disse Aquele que crê em mim Eu vou estar com ele Até os fins dos tempos O meu espírito Vai estar com vocês Até o fim dos tempos Até o fim Jesus está sempre Do seu lado Ele é seu melhor amigo Ele cuida de você Você que é visitante Cara, eu vou te dizer um negócio Olha aqui pra mim Eu não estou aqui pregando Porque me mandaram pregar Eu estou aqui pregando Porque isso é minha vida Eu amo Jesus Eu aceitei Jesus de verdade Com 13 anos Eu vim de São Paulo pra cá Estava sozinho Não tinha amigo Não conhecia ninguém Estava longe de tudo Que eu gostava Achei que estava Tudo acabado E aí lá eu peguei Uma bíblia no meu quarto Que estava cheia De terra de aranha Quase Comecei a orar Buscar a Deus Deus começou a falar comigo Me trazer esperança Meu irmão Está passando por coisa difícil Busca a Deus Tenha raça Tem gente aqui Que tem um problema Conta pra todo mundo E não ora A primeira coisa Que você tem que fazer É contar pra Deus É orar Ele vai te ajudar Não desiste de lutar Vai até o fim Não desiste na primeira Que der errado Eu não sei o que Deus Está falando pra você Em qual área Da tua vida Uma coisa eu tenho certeza Ele está falando Seja ousado Tenha coragem E uma coisa Que eu vejo Nessa geração Também É que as vezes A gente é ousado Da maneira errada Nas coisas erradas É aquele negócio De alegria E tal Não sei o que Eu sou zoeiro Eu sou o cara Que gosta de brincar Com todo mundo Não sei o que Mas na hora Da coisa séria Corre A única ousadia Que a nossa geração Tem É a pra fazer besteira Mas eu vim dizer Hoje Eu declaro Que vocês São diferentes Vocês São a geração Diferentes Vocês vão mudar Vocês vão ser ousados No colégio De vocês Cara Eu falei Do Fê Do Açaí Mas esse cara Morreu Uma professora No colégio dele Ele organizou Um culto lá E pregou Para 200 pessoas Cara Ele tem 14 anos Num colégio Ele fez isso Tenha coragem Vai para cima Talvez você Não seja habilidoso Ou habilidosa Para falar Na frente De uma multidão Mas talvez Uma pessoa Você consegue Eu acredito Que a gente Pode deixar Esse lugar Lotado Eu acredito Que um dia Vai ter fila Para o culto Dos adolescentes Porque vai se levantar Uma geração Que vai fazer A diferença E Deus Não está Só me chamando Ele está Chamando você Ele está Te chamando Levanta Vai Enfrenta Coragem 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 Chega de esperar A situação Certa Você está Indeciso Se quer ficar Aqui na igreja Ou não Coragem Enfrenta Deus tem algo Melhor Para você Eu queria que você Fechasse seu olho Ele no seu lugar Queria que cessasse Toda a conversa E que você Olhasse para tua vida E perguntasse Deus Eu estou enterrando Algum dom meu Oh Deus Qual é meu dom Eu quero ser usado Oh Deus Eu quero ser mais corajoso Em que área Você precisa ser mais corajoso Ou corajosa Deus Eu quero ter mais raça Quero ter mais vontade Para fazer as coisas Determinação E até o fim Eu vi na minha vida Que eu precisava Reavivar o meu dom Que em algumas áreas Eu preciso ter mais coragem Que eu preciso ter raça Em algumas áreas Da minha vida E você O que você está Precisando Eu queria que você Orasse por isso Se Deus já te mostrou Alguma coisa Que você precisa mudar Ter mais vontade Ir para cima Eu queria que fossem Apagando as luzes aqui Se você Quer isso Para a tua vida Eu queria que você Ficasse de pé No seu lugar Você que quer ter vontade Quer ir para cima E não levanta Só porque o amigo Está levando Levantando Levanta Se você realmente Entendeu que essa palavra É para você Para de pensar Cara No que as pessoas Pensam de você Às vezes você fica Se comparando Com os outros E os outros Sempre são melhores Do que você E aí por causa disso Você deixa de fazer As coisas Que Deus mandou você fazer Porque você acha Que tem alguém melhor Para fazer Não Se Deus te chamou É você Se Deus falou É com você É o negócio Eu não posso Redover tua vida Com Deus Você que aceitou Essa mensagem Viu que é para tua vida Vem aqui na frente Vamos orar junto Se puder Pedir para alguém Apagar as luzes Aqui A gente tem um momento Mais tranquilo Ninguém se preocupar Com ninguém Pode vir aqui Para frente E a primeira oração Vai ser sua Você vai mostrar Para Deus As coisas Que Ele te falou Ah eu não sei orar Orar é conversa É igual eu conversei Com você Não tem segredo Pode vir mais para frente Vem mais para frente Isso Gosto de você Espertinho Eu queria que você Começasse a orar Para de olhar para mim Que agora o teu negócio É com Deus Não é mais comigo Agora você tem que se resolver E não vai ser um dia Que você vai sair Nossa Pessoa Mais corajosa do mundo Não Todo dia você tem que lembrar Hoje eu vou enfrentar Meus problemas Hoje eu vou ter raça Eu vou reavivar meus dons Eu vou ter coragem Todo dia Todo dia você tem que repetir isso Não é uma noite Não é uma música Não é um culto São todos os dias Da tua vida Começa a falar Deus Muda meu coração Você se sentir tocado Para orar por alguém Ora por alguém Você que está sentado Aí é líder Vem orar por alguém Aqui Vem aqui Vem orar por alguém Vem orar por alguém Senhor Jesus Eu quero te pedir Por essa galera Que está aqui na frente Também por quem está sentado Pai Agora o negócio É com o Senhor Agora a decisão É diante do Senhor Deus E eu quero te pedir Pai Nos dá mais raça Para te buscar Para te servir Mais coragem Mais ousadia Mais poder Do teu Espírito Santo Nos enche Deus reaviva Dons aqui Que estão escondidos Pai Que estão escondidos Pelo medo Pela comparação Com as outras pessoas Nós declaramos E mandamos isso Embora em nome De Jesus Pessoas que deixam De exercer Aquilo que o Senhor Mandou por medo Manda embora Esse medo Pois a sua palavra Diz que o amor De Deus O amor de Jesus Cristo Manifestado na cruz Lança fora Todo medo Manda embora Deus E que um vigor Uma força Uma determinação Uma fé Que só o Seu Espírito Santo Pode nos dar Pai Só o Senhor Tome conta Pai Que esses corações Estejam queimando Pelo Senhor Pai Queimando Pelas coisas De Deus Que tem a gente Aqui Que nesse carnaval Te busque Como nunca Buscou Mesmo na praia Em casa No retiro Pai Vem com o Seu Poder sobrenatural Com aquilo Que o Sol Senhor Pode fazer Deus Tome esse povo Tome esse povo Nos enche Pai Nos dá ousadia Deus Vem sobre nós É assim que nós Oramos no Teu nome Com humildade Pois o Senhor Jesus É o nosso Rei Nós entregamos As nossas vidas Na Sua mão É assim que nós Oramos No nome de Jesus Amém E talvez Talvez você Que está aqui Pela primeira vez Nunca tinha ouvido Falar de Jesus Desse jeito Como alguém Que cuida de você Como alguém Que te incentiva Que vai estar Trabalhando coisas Que você precisa Mudar na sua vida E mudar para melhor Se você é essa pessoa Ou pode nem estar aqui Pela primeira vez Mas hoje entendeu E quer entregar A sua vida Para esse Jesus Que é maravilhoso Que é bondoso Que cuida da gente É muito bom estar aqui Jesus Cristo Ama você Ele quer cuidar De você A Bíblia diz Que diz Que desde o seu nascimento Jesus já estava lá Ele sabe os seus fios De cabelo Contados A Bíblia diz Que Deus toma O seu povo Pela sua mão Que Ele escreve O nome do seu povo Na sua mão Seu nome está escrito Na mão de Deus Ele cuida de você A Bíblia diz Não se preocupe Com nada Mas em todas as orações Peça a Deus O que você precisa E ore sempre Com o coração agradecido E a paz de Deus Que ninguém consegue entender Vai guardar O seu coração E a sua mente A Bíblia diz Que Deus é por você Que se Ele está com você Não importa mais nada Ele cuida de você Que Ele amou o mundo Que Ele deu a vida Por você E se você é essa pessoa E você entendeu isso E quer entregar A sua vida Para esse Jesus Eu queria que todo mundo Continuasse de olho fechado Para ninguém ter vergonha Você que quer entregar A vida para esse Jesus Eu queria que você Levantasse a sua mão Deus te abençoe Vem mais perto Você que vai levantando a mão Vem vindo para cá Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Vem aqui para frente Eu quero orar por você Deus te abençoe Venha 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 É uma decisão muito importante Você que está aí atrás A palavra é para você também Irmão Se Deus falou com você Não resiste ao Espírito Santo De Deus Ele quer com você Vem aqui para frente Dá espaço Vem aqui Vem mais Vem as meninas Que estavam aqui Cadê Vem aqui Vem aqui Dá espaço Para elas Pode vir Vem aqui no meio Você que é crente Vem orar com essas pessoas Que estão aqui A decisão Que vocês estão tomando É a decisão mais importante Da sua vida Por que a decisão Mais importante Da sua vida Porque a partir de agora Você está casando Como assim A Bíblia diz que Nosso relacionamento Com Jesus É como um casamento A igreja é a noiva E Jesus é o noivo E como num casamento A gente adora a Deus A gente fala O quanto Ele é maravilhoso Na nossa vida E Ele Cuida da gente Então Você está casando Você está tomando a decisão De ter uma aliança Com Deus E quando você faz Essa aliança Ele nunca mais Vai te abandonar Ele vai continuar Com você O resto da sua vida E posso te falar Uma coisa Isso é muito bom É a melhor coisa Da minha vida A melhor coisa Da minha vida É Jesus Jesus Ele é maravilhoso Eu amo Ele Ele é meu melhor amigo Ele cuida de mim Já cuidou de mim Tantas vezes Já me deu tudo Nunca me deixou sozinho Seus amigos Podem te deixar sozinho Até seu pai E sua mãe Podem te deixar sozinho Jesus não te deixa sozinho E hoje Ele vai te convidar Para uma vida de coragem De fé Por isso você que tomou Essa decisão Fecha o olho aqui comigo Eu sei que você já orou Bastante Você deve estar falando Meu Deus Quanta oração Mas é bom isso É bom orar E você vai repetir Uma oração comigo Pedindo para Jesus Entrar na tua vida Ora sim Senhor Jesus Eu te aceito Como o único E suficiente Salvador Salvador da minha vida Eu creio Que o Senhor morreu E ressuscitou Para me dar a vida eterna Eu creio que o Senhor É real Eu creio que o Senhor Cuida de mim E eu te dou liberdade Para entrar dentro Do meu coração E cuidar da minha vida É no nome de Jesus Que eu oro Amém Uma salva de palmas Para essa galera Vocês são parte Da nossa família Vocês são muito Bem-vindos aqui Vocês Na verdade Depois de Deus Vocês são as pessoas Mais especiais Que a gente queria Que estivesse aqui Por isso Você que levantou a mão E veio aqui para frente Cadê a tia Adre? Tia Vem aqui para o cantinho Aqui Porque o povo Está tudo aqui na frente Se você já foi Não importa Vai de novo ali Com a tia Ela vai pegar Teu telefone Teu nome Porque o pessoal Das nossas células Que são pequenos grupos De amizade Que a gente aprende mais Da Bíblia Sai junto Se diverte Faz um monte de coisa Essas pessoas Vão te ligar Durante a semana Ou te mandar uma mensagem No atos Tá? Te convidando Para estar junto com elas Enfim Então vai ali com a tia Adre Tia, dá uma cena ali Vai ali com ela Você que é daqui da igreja Se quiser ir junto Com alguém que você viu Vai ali ó Vai lá, coragem Vai lá, vai lá, vai lá Se não for hoje Não vai outro dia Vamos, vai ali ó Isso Glória a Deus Leva elas ali Manuzinha Com a tia Adre Leva ali Clarice Você que está aí atrás Fica de pé Eu queria que a gente Louvasse a Deus A gente vai cantar Só mais uma música Depois Você pode abraçar Quem está do seu lado Falar para ela ir Na paz do Senhor E Que Deus te abençoe E tenha coragem Reavive seus dons Tenha raça Porque se Deus É por nós Quem será contra nós? Amém? Nos joelhos E o coração Espírito nos quebrantar Nos afastamos De todo mal Deixamos a iniquidade Dê-nos mãos e paz Por o coração Não nos deixes cair em vaidades Dê-nos mãos e paz Não nos deixes cair em vaidades Dê-nos mãos e paz Dê-nos mãos e paz Dê-nos mãos e paz E o puro coração Não nos deixes cair em vaidades Dê-nos mãos e paz Levanta sua mão pro alto Canta isso pra Deus Ele vai te limpar de toda vaidade Pra ser uma geração diferente Nós somos diferentes Que busca tua paz Ó Deus de Jacó Ó Deus de Jacó Deixe-nos ser A geração que te busca Que busca tua paz Ó Deus de Jacó Dá a mão aí pra quem tá do seu lado A gente vai encerrar o nosso culto Depois toca uma música alegre aí Pra gente pular E você vai perguntar Dá a mão Não fica sozinho Dá a mão pra alguém Tem uma menina sozinha ali Dá a mão pra ela Isso E você vai perguntar o nome da pessoa Do seu lado esquerdo Do seu lado direito E você vai orar pela vida dela Porque aqui na nossa juventude Ninguém sai do culto Sem receber uma oração E aí depois que você perguntar Pode começar a orar A Deus Abençoa a vida da pessoa Que tá aqui do meu lado Começa a orar Vai Pode orar Pode orar E aí eu vou fazer a oração final Pra gente encerrar o nosso culto E aí Tchau Tchau Pai eu quero te pedir Abençoa a vida do nosso ministério Abençoa a vida do nosso tempo Abençoa a vida do nosso adulto Abençoa a vida do nosso culto Que vem aqui toda sexta-feira Cada supervisor de célula Cada líder adulto O pessoal da banda O pessoal que tá lá embaixo Fazendo as coisas da TV O pessoal que tá filmando Todo mundo que tá aqui hoje Deus Abençoa Pai Mostra os dons do seu Espírito Santo Reaviva os dons Traz coragem Traz raça Nós somos a geração que vai fazer diferença O Senhor vai nos usar Um dia nós vamos ver esse tempo lotado As nossas células vão multiplicar Nós vamos falar de Jesus Eis-me aqui Senhor, nós estamos aqui Nós somos o Teu povo Nós estamos dispostos Nos usa Deus, nos usa Dá ousadia, coragem Enche com o Teu poder Traz o dom da cura O dom da intercessão O dom da oração O dom do amor, do serviço Pai, enche cada adolescente Nesse lugar Em nome de Jesus E que o amor de Deus, o nosso Pai A graça do nosso Senhor Jesus Cristo E as consolações Do Seu Espírito Santo Estejam conosco Desde agora e para sempre Amém, amém Dá um abraço que está do seu lado Vem aqui na frente, vamos louvar a Deus Mais uma vez Você pode ir depois para a cantina Comer Deus te abençoe Até semana que vem Onde eu for a sua atenção Me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará Minha entrada e minha saída Medita será Sobre mim é uma promessa Transcordarei 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 Seu leigo só na frente Se encherão Minha casa é grande Você que é líder de célula As perguntas para as células Vai estar no Facebook Tá bom? Que agora já está no fundo curto Não dá tempo Pega no Facebook Do Map As perguntas para a célula Amém? Para a direita Para a esquerda Para a minha frente E para a lua Para a direita Para a esquerda Para a minha frente E para a lua Por todo lado Sou lado, sou lado, sou lado Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará Minha entrada e minha saída Medita será Sobre mim é uma promessa Prosperarei Transcordarei Transcordarei Os doce velhos Paramente Se encherão A minha casa Vierá sempre Com a provisão Se eu puder A planta Dos meus pés Que fosse o meu Sobre mim é uma promessa Prosperarei Transcordarei Para a direita Para a esquerda Para a direita Para a linha frente Para a direita Para a esquerda Para a minha frente Para a cruz Valentim é uma promessa Para a direita, para a direita Para a direita, para a esquerda Para a minha frente e para trás Para a direita, para a esquerda Para a minha frente e para trás Eu tô do lado, tô Tô abençoado e é Tudo que eu faço Tô abençoado e é Por toda sorte Tensão O Senhor preparou Para mim E em todas As coisas Não são mais O Senhor Tô abençoado e é Tudo que eu faço Tô abençoado e é Tudo que eu faço Tô abençoado e é Tudo que eu faço Tô abençoado e é Tô abençoado e é Tô abençoado e é Isso aí!